Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês nesta quarta-feira, toda quarta-feira com o nosso encontro de meio-dia para a nossa aula, já temos alguns alunos aqui presentes, deixa eu ver quem está aqui comigo, a Edna, seja bem-vindo, Domingos, a Liz, beijão no coração de todos, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de toda quarta-feira. E o tema de hoje é dicas de pronúncia, um tema tão importante, né? Por que que pronúncia é tão importante? Porque eu tenho visto gente que estuda inglês há 10, 15, 20 anos e ainda sofrendo para conseguir se expressar, sofrendo para conseguir entender o inglês, né? E o único motivo desse sofrimento é pronúncia. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu já tenho um bom vocabulário, eu consigo entender, eu lendo, eu consigo entender bastante, né? Agora, a hora que eu vou assistir um vídeo, assistir um vídeo no YouTube, assistir um filme, um seriado, ou a hora que eu vou conversar com alguém, eu tenho tanta dificuldade para entender quando eu ouço, né? Isso significa que o ouvido ainda não está treinado para entender o inglês falado pelo nativo, né? E também na hora de falar. A pronúncia não está treinada a língua, o ouvido não está treinado para entender o som que entra, e a língua não está treinada para reproduzir o som de saída. Então, falar um idioma estrangeiro é o mesmo que tocar um instrumento musical. Você tem que aprender as notas musicais, e cada língua estrangeira tem a sua melodia. Falar um idioma estrangeiro é tocar um instrumento, a língua é um músculo, é um conjunto. A pronunciar as palavras é o mesmo que fazer um acorde no violão, é o mesmo que soprar um instrumento de sopro e produzir aquela sonoridade. Porque quando você produz o som certo, você treina não só a sua língua, mas também treina o seu ouvido para entender aquele som que você está produzindo. Então, a pronúncia é a competência mais importante. Não adianta você estudar inglês sem focar no aprimoramento, no aperfeiçoamento da sua pronúncia. E eu sempre digo isso para os meus alunos. Porque os meus alunos, eles são entusiasmados e ficam apaixonados quando eles entendem a importância de caprichar na pronúncia. Porque você não só está treinando a sua língua para reproduzir os sons, como treinando o seu ouvido para entender o som certinho. E a pronúncia das palavras em inglês é um grande desafio para nós. Porque comparado com a língua portuguesa, a língua inglesa não tem aquela regularidade fonética que o português tem. Na língua portuguesa, na nossa língua, nós aprendemos os sons silábicos. Nós aprendemos o B-A-B-A-D-A-D-A-L-A-L-I-L-I-L-I. Em qualquer palavra que aparecer o L junto com o I, é li. Li, em qualquer palavra. Não existe outro som para o L-I em português. A única variação fonética são as sílabas, são as vogais átonas e tônicas. Por exemplo, o O, que é o som átono dessa vogal, e o O, O ou O. Tem algumas regiões do Brasil que a gente fala as vogais A, E, I, O, U. Outras regiões, eu acho que em São Paulo e mais para o Sul, é A, E, I, O, U. É o E e o O. O E e o O. A é A no Brasil inteiro. I é I no Brasil inteiro. U é U no Brasil inteiro. Agora, o E e o O, no Nordeste, é E e O. Em Minas Gerais também, A, E, I, O, U. Acho que em alguns estados é A, E, I, O, U. A gente pronuncia o E, tônico, né? E. E o som, é... Espera aí, não. Tônico é o E. E o som átono é E. Então, tem o E e o E. Tem o O e o O, certo? Agora, as outras três vogais não têm variação. Não têm, por exemplo, U, U tônico ou U átono. Não, não existe. É só U. U, U, U. Ah, não. Se bem que tem o A com circunflexo, que é o ã. Que é o A átono, né? Mas aí eu tenho que ter o chapéuzinho, tem que ter o circunflexo. Então, tirando essas nuances fonéticas de ser tônico ou ser átono, né? ã ou A, O ou O, E ou É, I, não. O I não tem variação, né? O I e o U não têm, certo? O U só tem um som. E o I também só tem um som em português, né? Olha lá, a Eliana está falando que no Espírito Santo também é aberto, né? É o E. A, E, I, O, U. Olha que legal. Então, e a Conceição que está lá em Portugal, está acostumada com outra sonoridade do português de Portugal também, né? Que tem uma melodia própria, que tem uma forma de cantar, né? Eles colocam cantar, falar, falar. Eles põem um som aqui no... A gente fala falar, cantar. Eles põem um E no final como se existisse um E. Fazer, fazer, fazer. Como se fosse fazere. Mas não existe esse E no final, né? Mas é como se ele existisse. Para cantar, cantar. E é lindo isso, porque cada região aqui no Brasil tem a sua própria sonoridade. E a língua portuguesa também, original dos portugueses, também tem a sua melodia, que é muito linda, muito bonita, né? E cada um tem a sua sonoridade. Agora, a língua inglesa, ela não é uma língua fonossilábica, né? O IN, exatamente, em Minas Gerais a gente fala, carrinho, a gente não fala carrinho, né? Beijinho, me dá um beijinho, não é? Me dá um beijinho, né? Paizinho, ô, paizinho. É verdade, lá em Minas Gerais nós falamos assim, né? Então, é a melodia. É a melodia, você tem que se apaixonar pela melodia. Então, vou dar algumas dicas nessa aula de hoje, para te ajudar a detectar os sons, né? E te ajudar a focar na pronúncia certa, na hora que você estiver treinando, fazendo uma lição, treinando, aperfeiçoando, praticando, né? Olha lá, a Rosa está em Londres, né? Ah, você já viveu em Portugal, entendi. Faltou o Dzinho no LIVED, ok? Olha que legal. Então, gente, a língua inglesa, ela não tem a mesma, né? As vogais não têm a mesma sonoridade. Por exemplo, a letra, a vogal A, as consoantes são até parecidas, né? Por exemplo, o B, B é B mesmo, né? O P, só que o P em inglês é aquele P, é um P soprado, não é aquele P, pato. Quando o americano fala pato, ele fala assim, ó, pato, ele solta o ar para falar o P, né? People, ó, people, não é people. Em português, a gente estrala, a gente, o P, o nosso P, a gente não desabafa para falar o P em português, né? Em inglês, o P é um P desabafado, é um P que sai do peito, né? People, ó, people, pato, pato. O P também é assim, tê, 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 né? O americano falando pato, ele fala assim, pato, pato. Eu quero ver o pato na dândula, lagoa. Ele fala assim, porque o P é esse P soprado, saindo do peito. O nosso P é esse P batido. Pá, pá, pé, pi, pó, pu. Em inglês seria pá, pé, pi, pó, pu. Mas olha que legal. E outra, não só é importante a gente detectar o som das vogais. Então deixa eu já abrir a minha lousa aqui para a gente começar a nossa aula rapidinho, sem encheção, sem enrolação. Vamos lá. Deixa eu abrir a minha lousinha aqui. Deixa eu passar para cá, para a próxima imagem. Assim, agora sim. Então, por exemplo, é claro que é importante você entender as consoantes e as vogais. Então, por exemplo, vamos lá. Digamos que eu tenha aqui, é, ei. Nossa, está bem pequenininho. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Então, por exemplo, ei. Ele está pequeno. Está bom. Então, por exemplo, o A, o A, o A, ele pode ser ei, o A, ele pode ser ei, o A pode ser ei, ou então ele pode ser ei. É, 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 é com boca de A. Quer ver um exemplo? A diferença entre a palavra cama e ruim. Olha lá, ó. O E tem som de E e a boca também de E. Então, cama, em inglês, é bed, bed. Olha lá, eu falei bed, bed. Agora, D, A, D, ruim, é, o som é E. Mas a boca, eu preparo a boca para falar o A. Bad, bad. Está vendo que saiu o som do E? Bad. Bad, mas a minha boca, eu fiz o formato como se eu fosse falar bad. Ó, prepara a boca para falar ba, mas fala bé. Ó. Bad, bad. Eu abri a boca para falar bad, mas eu resolvi no meio do caminho mudar o som do A e E. Mas a boca continuou sendo de A. Então, por exemplo, minha cama é muito ruim. Assim, my bed, my bed, aí ó, cama, é, 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 boca de E e som de E. My bed, my bed is, is very, is very bad. My bed is very bad. My bed is very bad. Essa é a única diferença. Minha cama é muito ruim. My bed is very bad. Bad. Está vendo que eu, bah, eu abri a boca, né? O ruim é o, é o, é o, é o, é o, é o, é o bode falando cama. Porque se o bode falar cama, ele vai abrir, ele vai abrir a boca. Bad. Então, ele vai acabar falando ruim. Então, o bode nunca fala cama, ele sempre fala ruim. Bad. Está vendo? My bed is very bad. Minha cama é muito ruim. Então, essa é a diferença. Já não bastasse essa sutileza, né, fonética das palavras em inglês, tem letra, tem letra que ela não é muito pronunciada. E em português, não tem isso. A gente tem a tendência no início, no início dos nossos estudos da língua inglesa, a gente tem a mania de colocar a vogal I depois de toda a consoante muda. Por exemplo, a letra D aqui de cama é bad, não é bad, bad. E no início da vontade, a gente pôs assim, my bed is very bad, is very bad, bad. Daí que veio a pronúncia de Facebook, né? Facebook. Sendo que, na verdade, face, a pronúncia é assim, ó. Face Book. Facebook. Deixa eu escrever aqui o som, né? Facebook. Olha a pronúncia. Facebook. Esse é o som. Facebook. Facebook. Mas, como nós somos brasileiros, a tendência nossa é falar esse som aqui, ó. Fe-ci-bu-que. Olha lá. Facebook. Face-i-bu-que. Então, esse som aqui tá errado. Esse som tá errado. Não é face-i-bu-que. É face-i-feis. Olha lá, parou no S. Não é face-i. Então, não tem, não tem, não tem esse i aqui, ó. Face-i. Aí, seria um C, né? Face-i. Não, não tem esse i. É face... Vamos botar até dois S aqui. Facebook. Face-i-bu-que. Book. O, o, o. Face-i-bu-que. Book. Facebook. Então, o fato da gente saber ler e identificar as vogais e as consoantes, muitas vezes, mais no início, de quem tá estudando inglês, no início, mais atrapalha do que ajuda. Por que que mais atrapalha? Porque a gente vai querer falar, my bad is very bad. A gente vai querer ler a frase em inglês com a sonoridade da língua portuguesa. E isso é uma coisa que o nosso cérebro faz de forma autônoma. Né? Por isso que é muito comum você ver as palavras assim, ó. É... Very good. Very good. Very good. Né? Very... Porque o R, o R em inglês, é o R do caipira. Very. Very. Então, por isso que eu falo que todo mundo tinha que, primeiro, antes de estudar inglês, treinar o som do R do caipira. Do verde, do porta, do caipira de Minas Gerais, do caipira do interior de São Paulo. Interior. Né? Porque o da capital não fala interior. Ele fala interior. Interior. O R do gaúcho, do pessoal do sul, é o R do verde, 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 verde. O R do mineiro é verde. Mas é o mineiro do interior. Lá de onde eu sou, da minha região. De Uberlândia, patrocínio ali, a região do Triângulo Mineiro. Porque o mineiro da capital, o mineiro de Belo Horizonte, ele fala verde. Verde. É o mineiro da capital, o mineiro sofisticado. Né? Ele não é... Ele fala... Ele fala que é verde. E por causa disso, o mineiro de Belo Horizonte tem mais dificuldade de falar very. Very. Porque ele não está acostumado a reproduzir esse som do R do caipira. E esse som do R do caipira, o R em inglês é o som do R do caipira. Very. Né? R. Por isso, olha só a pronúncia do verbo escrever. Write. Write. É o mesmo som da palavra certo. Do you write right? Você escreve certo? Yes. I write right. Eu escrevo certo. I write right. Because I write with my right hand. Eu escrevo certo porque eu escrevo com a minha mão direita. Então, write, além de certo, também é direita. My right hand. Minha mão direita. Do you write right because you write with your right hand? Você escreve certo porque você escreve com a sua mão direita? Quer dizer, o verbo escrever é right. Direito é right. E certo é right. É o mesmo som. Certo, write e o verbo to write, escrever, são palavras homófonas. Tem o mesmíssimo som em inglês. Nós só identificamos no contexto. Deixa eu ver. Tudo bem? Sou argentino. Moro em Buenos Aires. E acho super pegaralas com você. O que é pegaralas? Eu não entendi nada. Muito bem, tudo bem? Sou argentino. Moro em Buenos Aires. E acho super pegaralas. Eu não sei o que é pegaralas, Patrícia. Me ajuda. Help me. O que será? Quem sabe espanhol, gente? Help me. Quem sabe espanhol? Me ajuda. O que é pegaralas? Vai saber, né? Go figure. Olha que legal essa expressão. Vai saber. Go figure. Essa expressão é muito joia. Vou até gravar um videozinho. Go figure. Vai saber. Vai saber o que é isso, né? Gente. Então, é muito importante você focar na pronúncia. Certo? Então, por exemplo, esse D, as consoantes, as consoantes no final da palavra, não são pronunciadas. Olha aqui, ó. Write. Write. Esse T aqui, do certo, e o T também aqui do verbo escrever, ele não sai. Ó. Write. Write. Do you write, write. Não é do you write, write. Não. É do you write, write. Ó. Write. 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 Eu preparei para soltar o T, mas eu não soltei. Tá vendo que legal? Então, é... Esse K aqui, ó, do Facebook, ele é muito leve. Não é Facebook. Não. É Facebook. 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 Muito sutil. Muito sutil. Muito sutil. Né? Então, o D, o D não é para falar bad. Né? Não é para falar bad de câmara. Não é bad. É bad. Bad. E ruim é bad. É o... Sai o som E, mas a boca é do A. Prepara a boca para falar A, mas sai... Mas sai da boca... O formato da boca é como se você fosse falar um A. Ah. Bad. Mas aí você solta o som do E. Então fica... Bad. Bad. Então, por isso que fica o... O do... O do... O do... O do bode. Da... Da... Da ovelha, né? Bad. Ok? Então, por exemplo... Ah... O... O T também... Por exemplo... It was... It was... It was really... Foi muito legal. It was really nice. It was really nice. It was... It was... Esse T aqui não é pronunciado. Você não fala It was... Não, não é It. Não, não é It. É It. E o que é interessante que quando a pessoa fala It... It was... It was... Sabe o que ela falou? Ela falou It... Ela falou essa palavra aqui, ó. It significa sarnento. É muito, muito comum a pronúncia errada de uma palavra em inglês ser a pronúncia certa de outra. E o que que acontece quando você erra a pronúncia de uma palavra acertando outra? O nativo da língua inglesa vai entender aquela que você acertou. Deixa eu dar um exemplo exagerado aqui pra você ver. Se a pronúncia certa de laranja... Desculpa, a pronúncia errada de laranja... Foi exatamente a pronúncia certa de melancia... O que que você falou pro nativo? Você falou melancia. Ele não vai entender que você queria ter falado laranja. Eu dei um exemplo exagerado aqui só pra você perceber. Se você dizer It... 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 Que quer dizer... É... Sarnento. Com coceira. Né? Por exemplo... My back is itchy. Minha... 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 Minhas costas tá... Tá... Tá coçando. It's itching. Pode falar... Ah... Está pruridando, né? Que é a sensação de coçar. Que é a sensação da coceira. O nativo da língua inglesa vai entender exatamente o som. Da palavra que você acertou. Não da que você queria ter acertado. E acabou errando. Sem falar... Quando o americano fala em alta velocidade, grudando as coisas. Por exemplo, what... Olha lá, engoli o T, não falei o what. What are you? O que está você? A hora que ele usa o are, esse T aqui, ó... Ele já virou um som de R. Grudando aqui, ó... What are? What are? What are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? What are? What are? Olha que legal. What are? Ah, é verdade. Ah, eles falam que o... O português do Maranhão é bem falado. Se bem que lá no Maranhão também tem aquela sonoridade nordestina, né? Que tem a melodia deles lá, né? A musicalidade de cada região, né? Que é lindo. É each, each é cada. Muito bem. Tem gente que pronuncia essas quatro palavras aqui. Et. I. Et. Each. Um dia, eu fiz um teste. Eu perguntei para a sala de aula. Eu ainda dava aula na escola, né? Eu falei assim, gente, como é que pronuncia essa palavra aqui? Escrevi IT. Né? Eu fui escrevendo. Como é que pronuncia essa palavra? Todo mundo. It. It. Aí eu falei, e essa aqui? E o verbo comer? It. Mas it também? É. Eu falei, e como é que... Como é que pronuncia esse aqui? IT. Aí eu falei, uai, mas e essa? Aí todo mundo, IT. IT. Aí falou IT pra topa. Tudo era IT. IT, 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 IT. Meu Deus. Nenhuma é IT. Nenhuma é IT. Essa aqui, ó. Essa aqui é IT. Deixa eu escrever. Essa aqui é IT. Essa aqui, o som dela é IT. Vou colocar dois I assim pra você ver que é bem prolongado. Aliás, eu vou colocar três I. IT. IT. Essa aqui, o som dela é IT. IT. E essa aqui, o som de cada é IT. É IT. 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 IT é ele ou ela pra coisas ou animais. IT é o verbo comer. IT quer dizer sarna, coceira. E é o verbo coçar. Por exemplo, my foot is itching. Meu pé tá coçando. My foot is itching. My foot. E IT é cada. Né? Each day. If you practice right, your pronunciation will improve each day. Se você praticar certo, sua pronúncia vai melhorar a cada dia. If you train right, your pronunciation will improve each day. Olha que lindo. If you train right, your pronunciation will improve each day. Se você treinar certo, sua pronúncia vai melhorar a cada dia. Interessante que a própria pronúncia da palavra pronúncia, né? Pronunciation, as pessoas erram muito. Sabe por quê? É muito comum as pessoas falarem pronounciation. Sabe por quê? Porque o verbo pronunciar é to pronounce. O verbo pronunciar é to pronounce. Pronounce. To pronounce. Deixa eu escrever aqui. To pro. Pro. Pro ou pro. Pronouns. To pronouns. To pro. To pronouns. Noun. 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 Pronouns. Olha lá. Olha o som. Pronouns. Pronouns. O verbo pronunciar é to pronounce. Mas a palavra pronúncia é pronuncia. Pronouns. Pronoun. Si. Pronouns. Si. Chan. Olha aqui o som. Olha lá, ó. Pr. Pr. Pronoun. Pr. 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 Deixa eu até. Pr. 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 Ele não é um O, não. É mais um A com circunflexo mesmo. Pr. Pronouns. A. Chan. Pr. 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 Não é pronoun. Não é pronunciation. Não é pronounce. O verbo pronunciar é to pronounce. Como que eu posso pronunciar essa palavra? How can I? How can I? How do I pronounce? Vamos colocar. Vamos fazer ao invés de can I possuir. Vamos colocar a pergunta no presente. How do I pronounce this word? How do I pronounce? Opa. Pronounce. How do I pronounce this word? How do I pronounce this word? Como que eu pronuncio esta palavra? Né? Aí a pessoa. O. The right pronunciation. The right pronoun. Pronun. Pronun. The right pronoun. Não é pronunciation. É the right pronunciation. The right pronunciation. Pronunciation. Is. Tá, 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 tá. Ok? Então, how do I pronounce this word? Como que eu pronuncio esta palavra? The right pronunciation. Tá, tá, tá. Ok? A pronúncia é certa. Então, olha esse exemplo aqui. O que está você fazendo? What are you doing? Esse G não é pronunciado. Esse T acaba virando um R, que é o what are. What are. What are. What are. Você pode falar what are you doing? O britânico tem a tendência de falar what are. What are you doing? What are. What are you doing? Se bem que mesmo o britânico ele fala what are you doing? What are. What are you. What are you doing? Ok? What are you doing? O americano tem a tendência do R ser mais ardido do caipira. Do mineiro caipira. Do paulista caipira. Verde. Porta. Então, what are. O britânico tem a tendência de pronunciar o R mais what are. Are. What are you doing? Né? Open the door. Open. Open the door. Open the door, please. Door. No americano, open the door. Door. Ele é o R mais ardido. O R mais do caipira. E as duas estão corretas. O americano, door. E o britânico, door. Door. Ok? Quer ver uma coisa legal? Que eu... Que eu... Antes de ensinar uma... Dar uma dica de pronúncia que eu acho muito legal. Eu quero que você treine comigo aqui. O que você está falando? É muito comum, né? Eles fazerem essa pergunta. O que está você... What are you talking about? What are you talking about? Esse G desaparece. Então, fica talking na... E esse T também não é pronunciado. Então, what are you talking about? Talking about... Talking... Eu paro só no N. Porque o G do ING aqui do conversando... Ele não é pronunciado. Não é talking about. Não é talking ga... Gabal. Não, é talking about. Talking about. What are you talking about? O que está você falando sobre? É tipo assim... Você está falando sobre o quê, né? O que é que você está conversando? What are you talking about? Ok? Então, pronúncia é muito importante. Agora, deixa eu dar uma dica para vocês. Que é a seguinte. É... Por exemplo. Por que que... É... É... Por que que é read? E se eu colocar um E... Depois do D, vira um ride. Porque é o seguinte. Se tiver uma consoante sem o E... Se tiver uma consoante... Por exemplo, o I... Ele tem o som de E ou I. Pode ser I também, de vez em quando, né? Agora, se... Se não tiver... Se tiver uma consoante sozinha, depois do I... Esse I aqui tem o som de E. Então, é rid... Então, é rid. Rid significa livrar-se. To get rid of. Rid. Rid. Então, esse aqui, a pronúncia é isso aqui. Rid. Rid. Agora, por causa dessa letra E... O I já tem o som... Já é o ditongo I. Certo? Isso acontece com... Por exemplo... O verbo... Sentar... Aqui, ó. Se... E site. Está vendo? Se... Sentar. Site é o local, né? O website. O site. O site de... A gente até nem traduz em português, né? Eu vou fazer um... Fazer um site pra mim, né? Website. Porque a palavra site quer dizer sítio, local, lugar, né? Por exemplo... A palavra... Gordo... E a palavra fate. Fat... E fate. Então, se tiver uma consoante pura... Uma ou duas consoantes... Depois de uma... Da vogal A... Esse A... Ele é o A curto. Ele não é o ditongo E. Então, aqui, ó. Gordo, em inglês, é fat. 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 Lembrando que é o som de E com boca de A. Né? É... É aquele mesmo ruim do bad. Né? Right? Fat. Bad. Fat. O T bem sutil e ruim é bad. Agora, essa letra E aqui, ó... Faz o A virar um ditongo na pronúncia. Fate. A palavra fate quer dizer sina, destino. Né? Existe a palavra destino destiny. E existe fate, tipo assim... A saga, um destino, um sofrimento, alguma coisa assim. O destino com sofrimento é fate. Ok? Por exemplo, a palavra passado, past e paste. Ah lá, por causa dessa consoante aqui, ó... Past. Ó... Past. O A tem som de A. Past. Agora, pasta, paste. Toothpaste. Pasta de dente, né? Dente triste lá em Minas Gerais, né? Aqui, ó... Mad e made. Mad e made. Tá vendo? Tá vendo? Set e site. Ah, quer ver? Tem um nome. Existe um nome muito comum, ó... Por causa desse E aqui, ó... Esse U aqui é o ditongo. É o U longo. Luke. Luke. Agora, a palavra sorte é luck. O CK aqui, ó... Tem simplesmente o som do K, né? Ele não existe. Então é luck. Então o U em inglês tem o som de U... Ou então de ã. Né? Ah, mas tem uma exceção. Caramba! Olha só. Had. Mas o presente tinha que ser have, né? Por causa desse E aqui, ó... O verbo ter. Aí tá vendo? Já tem exceção. É maluco. Inglês é maluco. Porque se nós fôssemos seguir... Obedecer essa regra, né? O verbo ter, por causa desse... 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 Desse E aqui depois do V, né? Tinha que ser have. I have. I have. Eu tenho e tinha que ser I have. Não é I have. I have. Mas é have. É uma exceção. Porque eu tinha já é I had. Né? Tá vendo que legal? É... É... Luke. Que é Luca, né? O nome. E luck. Que é sorte. Quer ver? Uma dica de pronúncia, por exemplo. Tem muitas palavras... É... Por exemplo. Essa palavra aqui, ó. Quando ela está sendo... É... Um substantivo. E substantivo em inglês é noun. Então... A pronúncia... É na primeira sílaba. É record. Record. Record quer dizer um record. Record também é disco, né? Record. Agora, se você usar o record como verbo, que é o verbo gravar, a tônica, se for um verbo, se for usado como verbo, a tônica é to record. Record. Re... Olha só que legal. Não é record. Não é record. É record. Se for o verbo gravar, além da tônica passar na segunda sílaba do chord, o E aqui que tem som de E record, ele vira para som de I. Então, está vendo como é que a sonoridade, a fonética da língua inglesa é muito irregular? Quer ver? Acontece. Acontece. Por exemplo, tem outro verbo. O verbo é a palavra produce. Produce. Com a tônica na primeira sílaba. Produce. Pro. Produce. 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 Deixa eu colocar aqui um circunflexo no O aqui para você ver que a tônica produce. Produce. Olha que legal a pronúncia dessa palavra. Quando você fala produce, sabe o que que significa? É frutas e verduras. Frutas e verduras. Produce. Produce quer dizer frutas e verduras. Agora, se você pronunciar, se você quiser usar o verbo produzir, é to produce. 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 Produce é o verbo produzir. Produce quer dizer frutas e verduras. Você vai no supermercado, você vai lá no produce department, que é o departamento de frutos. Que é aquela sessão lá de... Das frutas, das frutas, as hortaliças, as frutas e verduras, lá nas bancadas para você pegar o saquinho e escolher. Certo? Produce. Que é o frutas e verduras. E hortaliças, né? As folhas. As frutas, verduras, as folhas e temperos e tudo mais. Produce. E produce é o verbo produzir. Está vendo? Ah, a palavra insulto é insult. Como substantivo, insult. Insult. Não é in, não é som de i, não. É som de e. Insult. 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 Insult é insult. Por exemplo. É esse, isso, isso foi... That was... That was... That, não é... That she... Não, é that. That was an insult. That was an insult. Isso foi um insult. In. An. An. Oxe, eu escrevi an ou na. That was an insult. Isso foi um insult. Agora, se você usar o verbo insultar, por exemplo, não me insulte, é don't insult me. Don't insult me. Não me insulte. Então, como substantivo, é insult. A tônica está na primeira sílaba. Insult. Agora, como o verbo insultar é to insult. Está vendo? Está vendo? To insult. Record. Disco. Record. Gravar. Então, você vai com o tempo percebendo essas sutilezas. Agora, deixa eu dar umas dicas bem legais de pronúncias para você. Por exemplo, ó. Feet e fit. Feed, pass. E fit é o verbo servir, adequado. Certo? Leave. Live. Leave e live. Esse aqui é o verbo deixar, que é um i bem ardido, bem longo. Leave e live. Live é o verbo viver. Eu não consigo viver se você me deixar. I can't live without you if you leave me. Please, don't leave me alone. Não me deixe sozinho. I can't live without you. Eu não consigo viver. I can't live. Please, don't leave me. Não me deixe. Because I can't live without you. Eu não consigo viver sem você. I can't live. Live. Agora, você pode pronunciar esse i aqui. Ah, eu sei como é, mas tem o e depois da consoante. É verdade. Você pode pronunciar no som de live. Live quer dizer ao vivo. Né? Essa é uma aula ao vivo. Se você estiver assistindo agora, dia 28 de abril, às 12 horas e 47 minutos, você está assistindo essa aula live. Ao vivo. A mesma palavra. Então, o pés, feet. Já o verbo adequado é fit. Som de e. Fit. Olha lá. Poltrona, seat. E sentar é set. Então, senta na poltrona. Sit on this seat. Sente neste acento. Vou colocar please. Por favor. Please. Please. Sit on this seat. Please. Sit on this seat. Sit on this seat. Sit. Sit on. Aí você gruda aqui, né? Sit on this seat. Sit on this seat. Sit on this seat. Please. Sit on this seat. Por favor. Senta neste acento. Está vendo? Seat e sit. 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 A palavra. Hit. Heat e hit. Heat é calor. E é o verbo to heat. Aquecer. You have to heat the water. If you want hot water, you have to heat it. Se você quer água quente, você tem que aquecê-la. Right? Because the water is cold. If the water is cold, se a água estiver fria, and you want hot water, you have to heat it. You have to heat it up. Você tem que aquecê-la. Certo? Heat. Som bem de i. O i longo. Heat. Agora, hit é o verbo bater. To hit. Não bata em mim. Don't hit me. Está vendo que legal? Agora, gente. Deixa eu fechar a aula de hoje dando aquela dica importante da cama ruim. Bad bed. My bed is bad. Minha cama é ruim. So I have a bad bed. I have a bad bed. Eu tenho uma ruim cama. Está vendo que legal? O verbo implorar. Eu imploro que você me dê uma sacola. I beg you to give me a bag. Eu te imploro para me dar uma sacola. I beg you for a bag. Beg. Aqui, olha. O verbo implorar é é. Sai o som do é da boca e a boca é o formato do é. Som de é e boca de é. Agora, aqui, sacola é som de a. Desculpa. Boca de a mais som de é. A boca é do a. Mas sai um é mesmo fazendo a boca do a. Então, é assim, olha. Bag. 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 Está vendo que eu falei o é, mas eu fiz a boca do a? Bag. Bag. Se você não estiver vendo a minha boca, você está ouvindo o som de é. Bag. Bag. Mas eu abri e quase que saiu um bag. Por isso que o americano fala assim, what's that? What's that? Quais sai um som de that? That. Sai o som de a, né? That. What's that? O que é isso? What's that? What's that? What's that? Esse that, esse a aqui é o a, que tem o som de é, mas a boca é do a. Está vendo que legal? A diferença de pan com panela. Pan com é, caneta. Pan, pan, abrindo a boca assim, pan, falando quase com a boca de a, panela. Está vendo? Está vendo? Sad e sad. Esse sad aqui, sad é curto, né? Sad. E esse aqui é o triste. Sad. Sad. Sad é disse, é o passado do verbo to say. E sad. Então, ela disse, she said, vamos falar assim, ela disse que estava triste. She said that, ela disse que, that, she said that she was sad. She said, ela disse que ela estava triste. She said, esse aqui é um e, um e bem curto. Sad. She said, é boca de é e som de é. She said. She said that she was, that she was sad. 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 Então, triste, você faz a boca do a, mas solta o som do é. Está vendo? A diferença também entre o verbo enviar e a palavra areia. Você pode enviar areia para mim? Can you send me some sand? Send. Você pode me enviar um pouco de areia? Can you send? Send. Can you send me some sand? Can you send me some sand? A única diferença do enviar e do areia é que o enviar é o som de é com boca de é e o areia é som de é, mas a boca é do ar. Simples assim. Então, fica. Can you send me some sand? Você só abre a boca aqui na areia, você só abre um pouquinho a boca como se você fosse falar sand, mas sai o sand, sai o é. Então, can you send me some sand? Can you send me some sand? É muito sutil, mas existe. Ó, I have a bed, bad. Eu tenho uma cama ruim. Uma ruim cama, né? O adjetivo é sempre antes do substantivo. Tá vendo que legal? Ah, a diferença entre flash e flash. Ó, flash com é. É carne, a carne do corpo, né? Flash. Agora, um flash de luz é com a flash, flash. Os dois, o som é de é, mas o flash de luz, a boca é de a. Flash, 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 flash. Aqui é um pouquinho mais curto, né? Flash, 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 flash. É sutil? É, mas existe a diferença. É, cabeça e o verbo ter no passado. Head, had. Head, had. Então, por exemplo, eu tinha um chapéu na minha cabeça. I had, a hat. I had a hat, I had a hat, on my head, on my head, head, head. Ó que legal. Eu tinha um chapéu na minha cabeça. I had a hat on my head, head. I had a hat. Esses dois aqui é boca de A, ó. I had a hat, on my head, I had a hat, on my head. Eu tinha um chapéu na minha cabeça. Tá vendo que legal, gente? Tá vendo que legal? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de pronúncia. e, principalmente, que vocês treinem, treinem e fiquem atentos quando a sua língua tem a tendência de colocar um som de I no final das palavras em inglês que terminam com o consoante muda. Essa consoante D aqui é muda. Ó, I had, a hat, on. Não é I had, a hat, on. Não. Não é I had a hat, on my head. Não. É muito comum, muito normal, nós brasileiros, colocarmos esse I no final das palavras. Facebook, né? E esse é o principal motivo das pessoas estudarem inglês durante tantos anos e ainda terem dificuldades na comunicação. Terem dificuldade na conversação. Porque não treinaram a pronúncia. A pronúncia é fundamental. Então, você tem que aprender a não pronunciar as consoantes mudas. As letras mudas aqui, ó. O D do verbo ter que eu tinha. I had. Eu só pronuncia esse D aqui na hora que eu falo o A. Had a. I had a hat on. Had a. Esse D e esse T aqui, ó. Tanto D como T, ele vira um som de R na hora que eu pronuncia a vogal depois, ó. Had a. I had a. Não é I had de A. É I had a. Had on. Had on. Eu tinha um chapéu sobre minha cabeça. I had a hat on. Had on. I had a hat on my head. Tá vendo que legal? Então, treinem. Foquem bastante na sonoridade. E duvide dos seus olhos. Nunca duvide dos seus ouvidos. Porque o seu ouvido tá ouvindo o som que a pessoa tá falando. Desde que a pessoa esteja pronunciando a pronúncia correta. Então, nunca estude inglês só lendo, não. Você tem que ter o som perfeito. A pronúncia do americano. A pronúncia sendo feita perfeitamente. Pra você educar o seu ouvido com o som perfeito das palavras. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe essa aula. Dê um joinha nessa aula aqui no YouTube. Se você estiver vendo ao vivo. Um beijo pra você. Se você estiver assistindo essa aula depois que fica gravado no meu canal do YouTube. Compartilhe também. Dê um like. E pra você... Clica o sininho. Se inscreva. Pra você ser notificado das aulas. E de todos os vídeos que eu posto aqui no YouTube. Pra você ser avisado. Tá bom? Um beijão no coração. And see you next time. Vejo vocês da próxima vez. Eu falei next time. Next terminou com T. E time começou com T. Mas eu não falei next time. Eu falei next time. Outra dica de pronúncia pra matar e fechar essa aula. Quando uma palavra termina com uma letra e a próxima... Com uma consoante, né? E a próxima começa com a mesma consoante e aquela consoante muda. Ela vira uma só. Olha lá. Next time. Next time. Eu não falei next time. Eu falei next time. Next time. See you next time. Beijo vocês da próxima vez. Um beijão no coração de todos. And bye bye.